Diário Espiritual de uma Mãe de Família Preparado por Mayra e Michel Pili Panop Beata Maria Concepcion Cabreira de Armida Conchita A unidade da trindade A unidade é o centro da divindade É o mistério mais consentido de Deus É o próprio Deus Porque Deus é unidade por essência Neste mistério que unifica as pessoas divinas Nesta semelhança de substância e essência A trindade se regozija Todas as três têm não apenas uma única vontade Um único poder Mas se fundem, assim direi Em uma única divindade Na própria substância desta divindade Sem partes em uma profundidade infinita Em uma imensidão sem limites De perfeições Sem sair de sua unidade E esta unidade é formada pelo amor Porque o amor unifica os seres E as vontades A partir deste centro infinito O amor forma sua unidade E nas três pessoas divinas O amor as une O amor as torna fecundas Na plenitude de seu ser O amor as simplifica E Deus é amor E simplicidade E unidade Nenhuma pessoa divina Ama mais que a outra Nem tem mais que outra Nem quer ou deseja mais que outra Há entre elas Uma consonância Deleitável Que as embeleza As embriaga E que forma todos os seus prazeres Pela unidade que as envolve Que as penetra Que é o seu próprio si Nas pessoas divinas Nada se desarmoniza Todas vibram com o único E íntimo som Suavíssimo Fecundo E de cuja harmonia Se forma o céu E esta harmonia Eterna Não apenas vibra Entre as três pessoas divinas Mas também ressoa Por toda a criação Unificando tudo o que existe O que sai da trindade Reveste o selo Próprio da trindade E imprime o caráter Próprio da unidade Mas embora eu diga Que sair de Deus Não sair Porque tudo o que Deus fecunda Permanece dentro do próprio Deus E não pode ser de outro modo Pela unidade de Deus É um mistério É um mistério Que ocorre primeiro Na geração eterna Das pessoas divinas Depois em todas as coisas que levam A fecundação da trindade Em sua unidade É um mistério de unidade Multiplicando-se Infinita e eternamente Dentro da trindade É um mistério de unidade E mais fecundo do amor Porque toda a fecundidade Procede do amor infinito O amor gerou o verbo No próprio seio do pai Do infinito amor Entre o pai e o filho Com uma só divindade Procedeu o Espírito Santo E a infinita intensidade Deste amor O personificou Não transformando-o Em outro Deus Mas outra pessoa divina Em Deus Isto é Assimilando-o As outras pessoas divinas E sendo uma só divindade Uma só unidade eterna Indivisível E por quê? Porque em Deus Não há três substâncias Três essências Três vidas Três amores Mais uma só essência Substância Amor e vida Em uma só unidade Em uma única divindade Diário 3 de abril de 1933 Trindade e mistério cristão O mistério da trindade É o mistério fundamental do cristianismo A alma do evangelho A substância do novo testamento Mistério primordial Raiz e cume De todos os mistérios cristãos Conchita contempla A luz da trindade Todos os mistérios da fé Em sua maravilhosa conexão E admirável harmonia A trindade É o mistério de um Deus Que é amor O mistério de Deus Deus é amor E doação Por essência Comunicação Dentro de si mesmo É o mistério da vida íntima de Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Deus não poderia ser singular Embora Ele seja o único Não poderia Digo Permanecer Em uma única pessoa divina Por razão de ser Deus Isto é infinito E não Limitado Em virtude de seu poder infinito Em ordem de sua caridade Ele teve que comunicar-se Com todas as suas perfeições E por seu amor Ser tão intenso e infinito Não pôde caber Direi Em toda uma pessoa divina Também infinita No próprio Pai Por isso Fez-se necessário Gerar o Verbo E como se crescesse Esta potência de amor Nas duas pessoas divinas O próprio amor Teve que se personificar No Espírito Santo Gerando este ser de caridade Este fogo do próprio fogo devorador Entre o Pai e o Filho Formando o laço de união Que os regozija Que os deleita Que os compraz Que os unifica E reflete Em toda a plenitude De suas perfeições Todas as três pessoas divinas Se comunicam Seus atributos e perfeições Que são os mesmos Formando a unidade Que é Deus E como esta palavra Deus se diz tudo Diário 22 de abril de 1913 Criação Aliança Deus amor É doação Comunicação Gratuita Fora de si mesmo É o mistério Da criação E da participação De sua vida Divina As criaturas Também deste Poder fecundo Infinito de Deus Que faz as pessoas divinas Refletirem-se E unirem-se Entre si Naqueles É fluivos Eternos de amor Também desta eterna caridade Se deriva Seu amor ao homem E a doação do verbo Para salvá-lo Como que não lhes bastasse A Deus esvaziar-se Direi dentro de si mesmo Como que não quisesse ser feliz Sem um homem Em razão deste trazer Impressa a imagem divina Isto o arrastava Poderosamente Desde a Desde a Desde a Eterno Porque a criação A redenção Tudo era Prescendente Para ele Em seu entendimento Seu próprio ser De caridade Fecundíssima O impediu A procurar Onde mais Derramar o seu amor Para ser amado É por isso que ele criou O céu e a terra E milhões de anjos E sempre está fundindo-se E dando-se Sem diminuir-se Dizia que derramar Seu amor Para ser amado E esta É uma Propriedade Do amor O fazer amar O atrair Ao objeto No qual se produz Este amor Diário 24 de abril De 1913 Encarnação Redentora Deus amou Volta a criar O universo Destruído Pelo pecado Enviando Seu filho É o mistério Do verbo Encarnado O Redentor Concebido Pelo Espírito Santo E nascido De Maria É o verbo E o verbo Se fez carne E para que? Para unificar com Deus A humanidade culpada Purificando sua carne Em si mesmo Ao tornar-se homem E lavar As almas Com seu mérito E com seu sangue Este foi o propósito Da encarnação do verbo O propósito Da redenção E de toda a vida De exemplos E humilhações Unisse a terra Ao céu Isto sempre Preguei A lei do amor E todos os atos Da minha vida Até minha morte Na cruz Renderam-lhe A unificação Das almas Em Deus Sempre Em meu caminho Pela terra Relacionei Meus poderes E meus ensinamentos Com o Pai E com o Espírito Santo Em quem vivia Unificada Nada fazia Independente deles Todo O antigo E o novo testamento Renderam A fazer De todas as almas Uma só Na caridade E unificação Com Deus Diário 26 de abril De 1913 Não compreendes Algo do amor De Deus Pelo homem Da loucura Do amor Do verbo Ao encarnar-se Em Maria Para Tornar Seu sangue Para Semelhar-se A ti Lavar Teus pecados Para servir De mediador E levar-te Ao céu Entendes Agora Mais da sublimidade Deste amor Que Enradiado Na criação Se consumou Na redenção Na eucaristia E na união De cada alma Pelo Espírito Santo Com o esplendor De um Deus Compreendes Um pouco Da grandeza Do sacrifício Da cruz E o infinito Ardou De meu coração Ao ensinar Ao mundo Nestes últimos Tempos Cravado Nela Vês agora O valor Das almas E o que me custa Cada uma E o imã Que atrai Do céu A terra Um Deus Para fazer Esse homem Apenas Pô A alma Leva-me Em si mesma A imagem Da trindade Vês a um Deus Satisfazendo A ofensa Ao próprio Deus Com o corpo humano Para poder Sofrer E expiar O crime Do pecado E apagar O decreto De condenação Com o sacrifício Com o sangue Na cruz Vês agora O plano de Deus Sempre evidenciando Seu amor Infinito E toda Esta série De bondades Realizadas Em favor Do mundo Ingrato Só para Atraí-lo A unidade Diário 4 de maio De 1913 A redenção Foi o mistério Do amor Mais puro Da condescendência Mais Terna E amorosa De uma explosão Eterna De amor Entre o filho Desejando-a Desejando-a E o pai Quis Quis espiar Quis espiar Os pecados De uma carne Que queria purificar E salvar Para permitir Humilhou-se Humilhou-se Esvaziou-se Até o homem Para que o homem Se tornasse Em certo sentido Deus Consumindo-se Em sua unidade Diário 24 de junho De 1928 E tudo